Amigas e amigos, amantes da velocidade, hoje nós temos aqui a maior corrida que este planeta já viu. Tem de tudo, tem bola de golfe, tem carro de Fórmula 1, tem lata de Coca-Cola, tem uma fita que ficou agora, todo mundo foi embora! Todo mundo foi embora e ficou! O carro do Speed Racer! Uma fita que a polícia usa pra marcar o território onde aconteceu o homicídio. E você vê como ela é agressiva, ela parte ali, talvez o carro do Speed Racer seja mais rápido, mas a fita é feroz, a fita é cruel, a fita vai batendo. E ela vai batendo pra mostrar que essa é a única forma que ela vai conseguir vencer, é se ela tirar o Speed Racer de campo. Olha como é que vai acontecer, a fita vai cair, a fita vai cair, a fita vai cair, meu Deus do céu! A fita não cai, a fita sobrevive, a fita volta, a fita atinge o Speed Racer e ele vai embora! Meu Deus! O Brasil está sorrindo novamente! Comemore, torcedor fiteiro! Comemore! Comemore, torcedor fiteiro! 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 Obrigado.